Como é de conhecimento geral, todas as criaturas vivas precisam se manter hidratadas. Muitos tutores acreditam que basta disponibilizar água ao coelho e está tudo certo. O pet a beberá, mas nem sempre é isso que acontece. Pode haver diferentes razões pelas quais o coelho não bebe água. Nesse vídeo, vou falar sobre alguns motivos que podem levar a esse comportamento. Animais podem ser meticulosos com a água. Podem, por exemplo, não se hidratar se o tutor simplesmente adicionar água a que já estava em seu recipiente. Afinal, é preciso que a água seja trocada. Isso é perfeitamente compreensível. Imagine receber um copo de água, você não enxágua, mas continua adicionando água ao que já está lá. Isso significa que a retrolavagem, a comida da boca, a poeira e a sujeira do ar, os pelos de animais flutuando para baixo, tudo se acumula dentro do vidro. Além de a água estar suja, há outros motivos pelos quais o seu coelho não pode estar bebendo água. As razões podem ser psicológicas ou médicas. A água pode ter um gosto estranho. Se você oferece água direto da torneira ao pet, em alguns momentos ela pode ter gosto de cloro ou até pior. O que você pode tentar fazer é limpar a garrafa de água ou a tigela e reabastecê-la para ver se isso ajuda. Pode também ser feito um teste com água mineral ou proveniente de outra fonte para ver se o coelho volta a se hidratar. A água pode estar muito fria ou muito quente. Coelhos gostam que a água tenha a mesma temperatura do ar. Isso significa que eles não querem água gelada e não gostam que a água esteja quente. Ou seja, a água em temperatura ambiente é o que um coelho prefere. Problemas dentários. Coelhos têm dentes sensíveis e o problema pode estar aí. Nesse caso, é um problema que só pode ser resolvido por um veterinário especializado. O reservatório de água está sujo. Coelhos são exigentes e sempre querem um recipiente limpo. Sempre lave o prato ou a garrafa de água antes de reabastecer. O coelho sente que está hidratado. Pode ser que, se o coelho apenas comer algumas folhas verdes, ele sinta que bebeu água suficiente e não beberá água no recipiente. Nesse caso, seja paciente e observe. Pode haver outra fonte de água. Para coelhos criados em área externa, é importante verificar se não há outro local com água ao qual o pet tenha alcance. O coelho pode não se sentir bem. O pet pode se sentir indisposto por algum problema de saúde que o tutor ainda não tenha percebido. Isso impedirá o coelho de beber água. Essas são algumas possibilidades. Tenha em mente que rejeitar água não é um comportamento normal. Desidratação. Existem maneiras de verificar se o seu coelho está ficando desidratado. Pele firme. Se a pele do coelho estiver esticada quando você puxar levemente a pele ao redor do pescoço, ele provavelmente está desidratado. Se o pelo e a pele voltarem ao lugar rapidamente, eles estão bem. Fique de olho aberto para observar quanta água está sendo ingerida. Urina com mau cheiro. Se você sentir o cheiro da urina mais forte do que o normal, é sinal de que algo está errado com seu coelho. Não só o cheiro da urina é mais forte, como também terá uma cor mais escura. Perda de apetite. Se notar que seu coelho também não está comendo, é sinal de doença ou outro problema. A questão é que, quando não bebem água, seu corpo começa a não funcionar adequadamente. Eles não conseguirão eliminar o que está em seu corpo, então também deixarão de comer. Letargia ou apatia. Se o coelho parece ficar deitado, sem pular e sem brincar, é hora de ir ao veterinário. Algo pode estar muito errado quando eles se tornam letárgicos e apáticos. Eles ficarão desajeitados, desorientados e estarão sempre cansados. A desidratação afeta o nível de energia dos seres vivos. É importante saber que a desidratação pode ser fatal. Quando percebida, é fundamental encontrar uma maneira de hidratar o pet imediatamente. A maneira mais rápida de fazer isso é levar o coelho ao veterinário para que ele receba uma hidratação intravenosa. Outro método que pode ser experimentado em casa é usar um conta-gotas e tentar colocar água lentamente na boca do coelho. Isso pode levar tempo, mas é algo que deve ser feito. Encha o conta-gotas ou seringa com água, coloque no canto da boca para dentro e dê um jato controlado de água. Dê ao pet a chance de engolí-lo. Em seguida, dê-lhe mais água da mesma maneira. Se a água escorrer pela boca, leve o coelho ao veterinário imediatamente para o método intravenoso. Dicas e truques. Certifique-se de trocar a água do prato ou da garrafa algumas vezes ao dia. Assim como nós, um coelho prefere água fresca. Se estiver sujo ou cheirar mal, ele não beberá. Outro truque é colocar folhas verdes frescas perto do coelho. Verduras frescas são carregadas com água. Se você conseguir fazer com que seu coelho coma verduras frescas e folhosas, isso o ajudará na hidratação. Você também pode fornecer mais meios de beber água ao seu coelho. Dê-lhe um prato com água fresca e também uma garrafa de água para ele beber. O pet pode decidir que prefere um ao outro. No entanto, é extremamente importante levar seu coelho ao veterinário imediatamente se nenhuma dessas sugestões funcionar. A reidratação é importante e deve ser feita rapidamente. Somente o veterinário será capaz de providenciar uma forma intravenosa de fornecer a hidratação necessária. A capacidade de discernir se o coelho está se hidratando devidamente pode ser a diferença entre o bem-estar do pet ou complicações sérias de saúde. A hidratação adequada é essencial para o funcionamento saudável do corpo do coelho, afetando desde sua digestão até sua temperatura corporal. Ao observar cuidadosamente os hábitos de ingestão de água do coelho, o tutor pode intervir prontamente caso haja algum sinal de desidratação, garantindo assim uma vida longa e saudável para o seu animal de estimação. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece!